Este homem, que prefere não ser identificado, estava em casa quando começou a receber mensagens de compras feitas com o cartão de crédito dele. Ele ligou para o número de contato e suspeitou o que poderia ser um golpe. Só se acalmou quando a suposta atendente se propôs a fazer uma chamada de vídeo. Ela me ligou por vídeo. Ela falou assim, você está desconfionando? Vou te ligar aqui por vídeo. Desligou a ligação normal e ligou por vídeo e mostrou a sala dela com o crachá do banco. Ele passou alguns dados pessoais para a golpista. Ela conseguiu acessar a conta bancária dele e transferiu todo o dinheiro para uma outra conta. Mais de R$ 4.200. Hoje a Polícia Civil de Goiás deflagrou uma operação contra uma quadrilha suspeita de aplicar o golpe da central telefônica. Foram cumpridos 58 mandados de busca e apreensão e 20 pessoas foram presas em São Paulo, Pernambuco, Ceará, Piauí e Pará. 17 estão foragidas. O golpe sempre acontece da mesma forma. Os criminosos enviam para o celular das vítimas mensagens de supostas compras de valores altos que a pessoa não fez. Na tentativa de evitar uma fraude, a vítima acaba caindo na estratégia dos golpistas e revelando dados sigilosos. Você tem a sensação real de que você está ligando para o banco, você tem a musiquinha do mesmo jeito, a música de espera, as perguntas, opções da pergunta, a opção de que você quer, serviço que você quer acessar. Então ele tem todas as características de um serviço verídico. Só em Goiás, 27 vítimas registraram um boletim de ocorrência depois de cair nesse golpe. Mas, segundo a polícia, a quadrilha agia em todo o Brasil. A base é na cidade de São Paulo e as vítimas são de Goiás e nós estamos aqui para coibir e cumprir esses mandados. Durante a investigação foram identificados 449 números de 0,800 que foram ativados pelos criminosos para enganar as vítimas. A justiça determinou ainda o bloqueio de 438 contas bancárias que receberam o dinheiro roubado das vítimas. Deixamos o recado aqui para as pessoas que não vendam suas contas, porque vender a conta é crime e sim, nós iremos atrás, nós iremos prender sim, como nós estamos fazendo hoje. O delegado dá algumas dicas para evitar que a pessoa caia nesse golpe que se tornou tão comum. Ter paciência, se você tem aplicativo no seu celular, abre o aplicativo, vê se houve compras, outras compras que você não está reconhecendo. E quando for ligar, liga para o 0,800 que está no verso do seu cartão. Porque se você conferir, vai ver que vai ter essa diferença aí do número que é enviado na mensagem com o número que está no cartão.